Você vai conhecer agora uma história que fala sobre amor e acolhimento. Um jovem estudante que tem dois irmãos autistas resolveu criar uma alternativa para acolher as crianças de forma lúdica. Ele produziu e-books, que são livros digitais com conteúdos ilustrados sobre a condição dos meninos, que incluem histórias vivenciadas pela família. Além de compartilhar ensinamentos, o estudante pretende arrecadar recursos para ajudar nos tratamentos dos irmãos. Maurício está no primeiro período de jornalismo. Ele sempre dominou a escrita e desde criança adora literatura. O jovem tem dois irmãos mais novos, que são autistas, o Murilo, de 15 anos, e o Benjamin, de 7 anos. Buscando inspirações neles, foi que o Maurício resolveu escrever quatro e-books voltados para o público infantil. Minha mãe lê muita história na hora de dormir para os meus irmãos. E como eles também têm uma imaginação muito grande, no meio dos desenhos, brincadeiras, ou até mesmo dentro da mente deles, eu decidi criar livros, inspirados nas histórias e também nas personalidades dos meus irmãos. Cada história tem uma, como eu posso dizer, tem um acontecimento diferente. Um é voltado para superação, outro é enfrentando medo, outro é uma aventura, outro é algum tipo de lição de vida envolvendo alegria, emoções, e por aí vai. A leitura rápida e didática também foi pensada nos irmãos, que sempre ouviam a mãe deles contando historinhas antes de dormir. São contos curtos, de fácil compreensão, e também com poucas páginas, não exigem muita leitura. As histórias do Maurício falam em inclusão, amizade, aventura e muita diversão. As vendas dos e-books ajudam a custear o tratamento dos irmãos, medicações e terapias. Cada e-book custa R$ 5,90. A venda está disponível na rede social arroba entre páginas e-book. Agora, Maurício já pensa em escrever outras edições. A recompensa maior pelo trabalho desenvolvido até agora vem em forma de gestos de gratidão. Eu estou com o projeto de botar os desenhos dos meus irmãos, ao invés de desenhos que eu mesmo faço. E para eles participarem um pouco do projeto, pode ser que gostem dessa área. E provar que, mesmo sendo diferentes, eles tendo um problema que nós não temos, eles podem ser o que quiserem. Eu amo meu irmão.